Existe alguém maior que o céu, mais profundo que o mar Ele é maior que toda dor que eu possa sentir Existe alguém que se entregou, pra morrer em meu lugar Mas a morte Ele venceu, ressuscitou e vivo está Jesus, Jesus, nome que cura 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 Existe alguém maior que o céu, mais profundo que o mar Ele é maior que toda dor que eu possa sentir Existe alguém que se entregou, pra morrer em meu lugar Mas a morte Ele venceu, ressuscitou e vivo está Jesus, Jesus, nome que cura 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 Deu a morte, Ele ressuscitou Ele ressuscitou Tua graça, minha dança, me amou Mudou minha vida, hoje meu choro É alegria, transformou Noite em dia Tua graça, minha dança, me amou Mudou minha vida, hoje meu choro É alegria, transformou Noite em dia Jesus 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 Nome que cura Jesus Jesus Nome que cura Tua graça, minha dança, me amou Mudou minha vida, hoje meu choro É alegria, transformou Noite em dia Tua graça, minha dança, me amou Mudou minha vida, hoje meu choro É alegria, transformou Noite em dia Jesus 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 Nome que cura Jesus Jesus Nome que salva Eu Zimeco Zimeco mixes A